E só! Para, para, para! Para! Para esse cara! Para esse cara! Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sensacional. Eu vou trollar o meu pai e a minha mãe. Eu vou esconder essa calcinha aqui que eu comprei dentro do porta-luva. Aí eu vou chegar e falar pra minha mãe pegar meu óculos, não sei. E ela vai pegar e vai ver essa calcinha, gente. Eu quero só ver qual vai ser a reação dela. Porque meu pai também não tá sabendo dessa trollagem, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Eu vou trollar os dois. Gente, vai ser muito top. Muito, muito, muito mesmo. Vai dar muita confusão. Eu quero só ver. Então assiste até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora! Caramba! Vou lavar o carro. Sua o carro. O que é esse negócio? Chove ou não chove? Olha uma folha aqui. Vai. Vai limpar e vai cair. Vai sujar mais ainda para a brisa aí. Caramba! Agora eu não sei, meu. Os caras falam que vai e não vai. Aquela vez lavou o carro, aí enxudeu, né? É, mas esse sol aí é de chuva, viu? Meu, os caras têm que colocar um sinalero nessa rua aqui. Pelo amor de Deus. Nem sei porque eu venho por aqui mesmo, viu? Olha aí. Eu não venho mais por aqui. Olha lá. Você bateu o carro aqui, né? Nem eu passaria aqui. Ficou boco o carro aqui. Ai, ai. Perdido, mando o que? Cuidado. Olha isso. Cuidado. Olha que emaranhado, meu. Olha isso. Ô, mãe, pega o meu. Por favor. Tá no quarto? Não cortou. Não cortou. O que é esse daqui? O que é isso? Uma calcinha de renda, fio dental. Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Calcinha? Deixa eu ver. Por que colocar esse negócio no Barca Lua? De quem que é isso? É sua, Beatriz. É minha, olha o tamanho desse negócio. É minha. De quem que é esse daqui, Marquinho? Não vou saber, ó. Como vai saber? Tava aqui no carro. E daí? O que tava no carro? Tava no meu bolso? Tava no meu rosto? Não sabia, Zé? Tava aqui no carro. Olha isso daqui. Ainda calcinha, ainda de... Nem vou falar do quê? Fala logo de quem que é essa calcinha. Você tá falando pra mim? Lógico. O que que eu vou responder? Eu vou saber o que é esse negócio aí. Olha aqui. Uma calcinha de sainha. Eu vou saber mesmo. De sainha. Você tá de brincadeira, né, Beatriz? Pode procurar a câmera. Não, gente. Pode procurar a câmera. Tem câmera, pode procurar. Pode procurar a câmera. Pois vai sobrar pra mim. Onde tá, Beatriz? Procura. Não tem. Beatriz do céu. Você tá... Olha aí. Eu não devo nada, hein. Olha aí. Eu não devo nada. Então tá. Então a Beatriz falou que não sabe. Essa calcinha tava dentro do carro. Quem anda com o carro é você. Eu não sei de nada. Olha, Chico. Marquinho, fala logo. De quem que é essa calcinha, meu? Eu não sei. Que caramba, meu. Agora tanto tem que saber. Como você não sabe? Como que você não sabe? Não sei. Fala logo. Não sei, meu. Vai, me contesta. Se a Beatriz fala que não sabe... Então essa calcinha surgiu aqui dentro. Surgiu, então. Surgiu. Eu não sei. Oxi. Fala logo. Para. Fala logo. Eu tô dirigindo. Fala logo. Eu não vou te dar na cara. Fala logo de quem que é essa calcinha. Aí, Beatriz, ó. Eu não sei. Eu? O que você tem a ver com isso? Você é cagada. Por que que eu ia saber de uma calcinha, meu Deus do céu? E por que que eu não sabia de calcinha? Quem que usa calcinha no carro? Essa calcinha é minha? Quem que usa calcinha no carro? Olha pra essa calcinha. Essa calcinha estranha aqui. Nem serve pra mim esse negócio. Olha o tamanho dessa calcinha. Dela não é, não. É do tamanho da minha frente, gente. Olha o tamanho desse negócio aí, ó. Calcinha M aqui, ó. Ela nem M ela usa. E não usa o tipo de calcinha da festa. Então por que que você tá falando que ela não sabe? Olha só. Porque você deve saber. Eu vou saber o que, filho? Quem que usa calcinha aqui? Você e a Beatriz. Eu vou usar calcinha? Ah, minha filha. Alguma outra deve usar, né? Você acha que ia colocar calcinha no porta-luva, né? Ah, mas pra mim descobrir, né? Você acha que se fizesse alguma coisa? Pra mim descobrir, né? Pra mim não você. Mas nem ela tá aguentando mais. Não você. Não você. Nem ela tá aguentando mais. A dona dessa calcinha, né? Pra mim tá descobrindo o que que tá acontecendo dentro desse carro. Não tem que falar nada pra você, né? Não dá, Marquinha. Aconteça. Confessa logo que eu já tô ficando enricada. Não dá de ser besta. Anda logo. Para, vai. Fala logo. Para, eu tô dirigindo, caramba. Não interessa. Então para o carro. Para com isso. Fala logo. De quem que é essa calcinha? Eu vou parar pra você, meu. O Beatriz. Você sabe alguma coisa sobre essa calcinha, Beatriz? Não. Não, não sei de nada. Por que que eu ia saber? E por que que eu ia saber? Por que que você ia saber? Porque essa calcinha aqui tá dentro do carro. E daí que tava dentro do carro? Ela tá dentro do carro. Alguma coisa tem, né? Tem. Alguma coisa tem. Nossa, mas tá ok essa calcinha. Essa calcinha tava aqui, ó. É da senhora? Minha. Lógico que não. Então. Lógico que não. Minha não é. Então você deve saber. Você deve saber. Fica provocando brinco, papai e mamãe. Eu não tô provocando. Eu tô falando a verdade. Porque eu tô orfeita cagada. O senhor sabe que eu não aceito isso. Não. Você deve saber. Ah, eu não sei disso. Você deve saber o que que essa calcinha tá fazendo aqui. Eu não vou falar nada, não. Vai falar. Pode confessar. Pode confessar. Pode confessar. Pode falar. Faz o que você quiser. Faz o que eu quiser, não. Faz o que você quiser. Tá. Para! Para! Para, perguntei o cheiro. Tá com cheirinho gostoso? Tá. Olha, é cheio de bosta essa calcinha aí. Faz isso mesmo. Vai saber se tá com cheio de comer, esse negócio fica na minha cara? Na tua cara não. Eu quero saber. Eu quero saber de quem que é essa calcinha. Ah, sei lá. Pergunta pro capeta. Não, não vou perguntar porque nem ele deve saber. Eu vou saber. Você deve saber porque eu tava dentro do carro. Ah, que você tá no carro. Você deve saber. Para que você dê, Dan. Para que você vê. Já perdeu a graça esse negócio aí, meu. Não, não perdeu a graça não. Eu perdi. Já perdeu a graça? Ah, então quem era pra mim... Quem é pra ficar invocada sou eu e você tá ficando bravinho? Filho, então você deve. Claro que vocês dois ficam me acusando das coisas que eu não devo. Alguma coisa você deve. Se eu deveria, você falava. Vocês dois, papai, pensa um pouco. Eu não penso em nada. Nossa, meu Deus. É só pensar. Você fica com zoeira aí, fica mexendo o saco. Tá óbvio. Merda, meu. A entrada no carro começa a falar merda pra gente. Nossa, não acredito. Falar merda? Da onde que isso é merda? Olha que coisa nojenta esse negócio aí. Parece uma cortina de renda. É uma calcinha que nem usada foi, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então você não foi usada porque não é de ninguém. Porque não é de ninguém, então ela apareceu aqui. Então ela apareceu. Ela apareceu aqui, então, essa calcinha. Sim, com certeza. Apareceu aqui do nada. Aham. Com certeza. Porque eu não sei de onde que é. Você vai falar. Você vai falar. Isso daí vai ficar... Você quer que eu falo o quê, Dani? Eu quero saber. Você quer que eu falo o quê? Eu quero saber. Ah, meu. Não fica com o pano da menina, não. Não fica com o pano da menina, não. Pra tirar a sua da reta, não. Você não vem com essa gracinha tua, não. E por que que ele tem que ser eu? E por que que não foi você? Eu? Meu Deus, meu pai. Eu colocar uma calcinha minha aqui. Nem calcinha assim eu uso. Ué. Mas sei lá, ó. Nem calcinha esquisita dessa eu uso. Você fica comprando as coisas e você nem sabe o que você compra. Uma calcinha de saia ainda. Você compra as coisas e você nem sabe o que você compra. Os outros falam que tá vendendo as coisas. Eu quero um, eu quero um. Não é de pega, não, que eu fiz. Daqui é a calcinha. É. Quem usa um negócio desse, pelo amor de Deus? Mulher. Alguma mulher usa. Eu não sei por que que tá aí. Usa pra, deve ser pra tirar foto. Eu não sei por que que tá aí. Pra fazer nude, sei lá, eu. Ah, então, não sei, sei lá, não. Pra que que é, filha? Pra que que é? Comprou pra quê? Pra agradar quem? Quem comprou? Então. Quem comprou? Quem comprou? Isso que eu quero saber. Quem comprou? Quem comprou? Isso que eu quero saber. Mas você fala como se eu tivesse comprado? Não. Ah, eu vou comprar porcaria de calcinha? Lá que eu sei besta. Pra que que eu vou comprar calcinha? Alguém comprou pro senhor. É? Ah, é? Ah, comprou pra mim pra não usar. Ou ele, ou ele, ou ele, ou ele, ou ele comprou, né? Pra alguém fazer um, um strip pra ele. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ó, coloca essa calcinha aqui. A sua cabeça é fértil ainda. Coloca essa calcinha aqui. A sua cabeça é fértil. A minha é fértil. E se você achasse uma cueca aqui, e aí? Se achasse uma cueca aí, você ia tomar uma invertida. Ah, então, então, agora eu quero saber o que que essa calcinha tá fazendo aqui. Não, senhora, sem esse ferrar, porque eu não compro cueca. Quem compra cueca pra mim é você. Agora você que compra calcinha. Eu não compro calcinha pra você. Não. Com certeza, alguém ofereceu alguma coisa pra você. É pra mim você não compra, né? Não compro nem. Mas pra outra você compra, né? Não, porque pra outra. Pra outra você compra. Pra outra você compra. Pra outra você compra. Com certeza daí. Alguém ofereceu. Ah, eu tô vendendo lingerie, não sei o que, não sei o que. E você foi lá e comprou, enfiou aí, nem lembro que comprou. Ah. É? Ah, e cadê a etiqueta? Então, isso não tem etiqueta porque é usado. Então, vai ver de que é, ué. É isso que a gente quer saber. É isso que eu quero saber. Eu quero saber. Então, vocês abrem o CSI aí e correm atrás. Ah, corre atrás, não. Agora você tá caindo. Nossa, papai. Papai, já caiu já. Agora você tá caindo. Você tá caindo. Para, para, para. Eu vou socar tua cara. Para, caramba. Arrancar essa... Dani, eu vou bater o carro, meu. Eu vou bater o carro. Papai, não ajuda mais, senhor Mintinho. Bate o carro. Bate o carro. Bate o carro. Bate o carro. Ah, aqui. Não adianta mais, senhor Mintinho. Não, não inventa moda, não. Nossa, a mamãe já pegou o negócio no carro. Aqui, vai. Eu tô falando pra você, meu. Encheção de saco. Aí, ó. Você fez eu pegar a rua errado. Encheção de saco é você. Você fez eu pegar a rua errado. Olha o tanto de carro que tem essa porcaria. Você, ah, vá. Anda logo, Mintinho. Anda, confessa. Não vou confessar nada. Não vou confessar nada. Por que eu vou sumir um negócio que não é meu? O senhor não é, né? Então, essa calcinha aqui apareceu de quando? De quando? Eu não vou pra te responder, beleza? De quando? Eu não vou mais responder ninguém. Marquinhos. Eu não vou falar nada. Você tá me deixando embolcada. Ah, problema seu. Você tá me deixando embolcada. Eu vou te pegar. Você vai ver só. Vai pegar o quê? Para, para, para. Para! Para esse carro. Para, caramba. Para esse carro agora. Para esse carro agora. Anda. Para. Para. Eu vou bater o carro, caramba. Para. Mãe, o povo tá vendo. 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 Oh, meu Deus do céu. Que se dane, o povo. Olha, o que é isso? Vai, Marquinhos. Calma. Estão olhando. Estão olhando. Que se dane, o povo. Estão olhando. Olha o mundo olhando esse negócio aí, ó. Que se dane. Vai achar que eu sou idiota. Que se dane. Que se dane. Vai, fala logo. Que se dane. Você vai falar de quem que é essa calcinha aqui? Eu não sei. Esse inferno. Eu vou rasgar essa calcinha. Rasga. Minha não é que eu vou jogar no lixo essa calcinha. Fala, louco. Para. Fala, louco. Você quer apanhar aquela calcinha? Você quer apanhar aquela calcinha? Você quer apanhar aquela calcinha? Eu vou jogar esse carro no poste. Calma. Estão olhando, meu Deus. Estão olhando, caramba. Joga. Olha o povo olhando. Todo mundo olhando aí. Que vergonha, meu. Meu Deus do céu, gente. Que vergonha. Que se dane. Nossa, favelada. Eu não tenho... Para. Para com isso. Vergonha. Vergonha mesmo. Vergonha e está doendo. Você não vai falar? Não vou falar bosta. Você não vai falar? Não relou a ninguém. Você não vai falar? Estou passando no lugar para estacionar o carro. Você não vai falar? Não vou falar nada. Não devo nada. Não vou falar nada. Que inferno, meu. Olha, eu não tenho nem lugar para guardar o carro dessa bosta aqui. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Anda, Marquinhos. Marquinhos, eu quero saber da calcinha. Vamos, filho. Você vai ficar olhando para o lado você também? Vai para o trânsito e não presta atenção no trânsito. Pai. Caramba, meu. Olha, está ardendo o meu braço. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Vou guardar o carro aqui também. Estão. Vou parar o carro. Vou parar o carro. Para. Palhaçada esse negócio. Para. Pode parar. Vou mesmo. Vou, vai. Por quê? Eu vou parar porque eu quero. Não é porque você está falando, não. Para o carro. Quero ver. Ai, gente, que vergonha. Vergonha mesmo. Vergonha mesmo. Todo mundo olhando. Que se dane. Que se dane que esteja todo mundo olhando. Que se dane. Eu quero... Está vendo só? Você me tira do sério. Quase eu boto no carro. Eu não devo nada. Eu devo, né, Dani? Eu devo, né? Eu devo, né? Eu devo. Eu sou um... Eu não devo nada para ninguém. Um morfético mesmo. Eu não devo nada para ninguém. Então eu fico devendo para os outros, então. Eu quero saber. Ah, eu não quero saber. Onde surge essa calcinha? O carro está torto. Onde surge? Carro não. Está tudo certinho o carro, filho. Aí, ó. Mais perfeito para esses aqui é impossível. Vai, Marquinho. Fala logo. Eu não tenho o que falar. De quem que é? Para, para, para. Para. Olha todo mundo olhando. Para, meu. Gente, para de brigar. Eu vou sair do carro. Deus do céu. Ah, eu não sei do carro. Então para, então. Ah, deixa ver, deixa ver. Olha, você que não sei. Olha aqui essa calcinha aqui, ó. Mamãe. Shortinho, calcinho. Aí, ó. Aí, ó. Está vendo só? Está vendo só? Aí você me bate sem você saber se é brincadeira. O meu pai não sabia dessa trollagem. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu que apanho. Nossa, meu. Que raiva. Gente, o meu pai não estava sabendo dessa trollagem. Ah, aí. Está vendo? Mais uma patifaria de vocês. Gente, que vergonha. Meu Deus. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Vai agora. Fala com a tua filha aí. Das pancadas que você lavou. Olha o jeito que eu apanei. Olha isso daí. Vou descontar nela. Perfeito. É para ficar esperto. Onde você arrumou essa calcinha ali? Eu comprei. Pelo amor de Deus, né? Brincadeira idiota isso daí. Nossa, gente. Não faz mais essas brincadeiras assim. Quase bati o carro. Gente, esse vídeo merece muito like. Muito mesmo. Porque foi o vídeo primeiro. Foi um vídeo muito legal e engraçado. Segundo, meu pai apanhou pra caramba. Meu pai sofreu. Pede desculpa pra ele agora. Porque nem ele estava sabendo. Meu pai apanhou pra caramba. Então já aproveita e se inscreve no canal também. E já aproveita e ativa o sininho para receber as notificações. Então é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha o vento do vermelho aqui, meu. Tchau. 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 Tchau.